Estamos aqui com mais NEC, depois de Ratchet & Clank, e se vocês estão vendo esse vídeo é porque vocês desbloquearam ele. Para desbloquear o próximo, mete 5 mil joinhas aí e a gente vai fazer ele mais rápido do que do último para esse vídeo aqui, porque a gente teve uma série, um jogo completo entre elas. Antes da gente começar o vídeo, galera, um aviso mega rápido, então presta bastante atenção. Se você é apaixonado por games e quer trabalhar com isso no futuro, não perde esta nova oportunidade da EBAC, galera. Nos dias 15 e 17 de junho, então se você está vendo esse vídeo, na hora que ele está saindo é amanhã, e depois de depois de amanhã, você vai ter eventos online gratuitos sobre o processo de desenvolvimento de jogos. Então se você tem interesse em trabalhar com games, saber mais sobre os jogos, ainda que você não vá trabalhar, não perde, tem link na descrição, nos comentários e os detalhes estão todos lá. Os eventos vão contar com profissionais da área que vão te falar sobre game design, programação, desenvolvimento de projetos, e eu sei que vocês gostam muito de videogame, então quer aprender mais, ou pensa em transformar essa paixão por games em profissão, então não perde. Galera, link na descrição e nos comentários para você poder fazer o cadastro e aí você é avisado. Então clica aí e confere, beleza? Agora vamos para a gameplay. Vamos lá meu povo, capítulo 7.4, NEC contra-ataque, é hora dos contra-ataques, esse é o episódio 10, caso você está se perguntando, e eu quero ver 5 mil likes para desbloquear o 11, tivemos a série completa do Ratchet & Clank em uma outra dimensão, entre o último episódio e esse, recomendo fortemente que vocês assistam, porque está incrível, e a gente foi do início ao fim. Agora voltamos com o NEC necoso, e já estamos batendo nosso recorde de sobrevivência logo para o começo da gameplay, galera, é muito tempo sem, 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 eu ia falar morrer, mas todos sabem que a gente nunca morre na história desse canal, vamos continuar socando aqui, porque começaram a tampar tanque na gente, e a cidade está sendo invadida, inclusive está soltando megazote, e arrebentando a gente, meu Deus do céu, peraí, 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 olé, olé, está vindo tanque, ih, rapaz, o tanque está nervoso. E conseguiu desmontar-nos, mas desmontados sim, tristes jamais, galera, vamos aqui rapidamente, porque isso só reforça a nossa força e a nossa malemolência, que estamos de volta, obviamente, vou nem dar trela para essas bombas, eu vou passar reto aqui, porque é um pro player speedrunner de NEC, a galera toda feliz ali com a gente, ninguém saiu correndo de tensão, todo mundo de infelicidade, porque todo mundo é fã do NEC, vamos lá, bomba, rebeta, ih, rapaz, peraí, ficou pequenininho, rebeta aquele maluco ali, pronto, rebeta o tanque também, show de bola, deixa eu ver se tem algum prédio aqui para a gente poder derrotar, galera, acho que não, vou levar minha mochila sabor tanque para o colégio hoje, quem sabe a gente tampa ela em alguém que estiver ali na frente, olha só, uma outra área aberta, que isso, vão mandar nave agora, caraca, vão mandar nave agora, meu Deus, como é que eu faço para bater nas naves, velho, ó, vou socar ela, vai lá, NEC, isso, um grande soco lendário, para destruir, posso pegar o carro para jogar na nave, agora sim, já pegamos, ih, rapaz, que isso, obviamente que já estou de volta graças ao incrível poder da edição, vou jogar esse carro aqui nesse carro, nessa nave aqui, ó, já estou mandando, mandando ver, velho, ai meu Deus, que que é isso, que que é isso, estou de volta pela segunda vez, porque eu nunca desisto, nunca, nunca, nunca desisto, se vocês quiserem, deixem aí, eita, sai correndo, sai correndo, NEC, isso, garoto, one hit kill é brincadeira, deixa aí F, em homenagem, meu Deus do céu, que isso, cara, não estou nem vendo a boba chegar, ah, está maluco, que bom, toma isso, vai embora, vai caçar seu rumo, cara, meu Deus, olha isso, cara, olha isso, o jogo está claramente sabotando o nosso progresso, parece que é um déjà vu, eu já vi essa cena antes, espera aí, meu jogo, joga lá, isso, NEC, já arrebenta aquele maluco ali, tomamos um pequeno laser, já joga esse outro caminhão, esse outro avião aqui, porque os caras estão querendo apelar com a gente, aí, está vendo, nada como a gente voltar aqui apenas nenhuma vez, porque a gente nunca morreu na história do NEC, para a gente adquirir habilidades, não é, meus caras, deixa eu pegar esses carros aqui, porque aparentemente, aí, eu vou, vou, vou levar o carro aqui, porque aparentemente levar meu carrinho de brinquedo para a escola é útil, e faz com que a gente seja, é, não adiantou nada, vou quebrar esse prédio aqui, eu queria, eu queria levar o carrinho para jogar no próximo bicho, mas vai ter que pular, vai ter que fazer altas malabares ali para poder conseguir, pronto, pode vir, goblinzada, eu sou o NEC do tamanho da cidade, olha lá, nervoso, eita, aconteceu na cavóia, eu indo tomar dano aqui de novo, toma isso, olha lá, uma burduada, e a gente vira o One Punch Man aqui, One NEC Man, é, cada soco, uma destruição, como diz o ditado, cada enxadada, uma minhoca, e já era todo mundo, galera, muito bom, segue para firme e forte aqui, eu quero saber de vocês, quem assistiu a série completa do Ratchet & Clank, vocês são incríveis, maravilhosos, obrigado a todos vocês que são maravilhosos e que puderam esperar aí chegar mais um episódio de NEC, sem ir nos comentários e falar abobrinha, porque essa galera da abobrinha tá deixando eu triste pra caramba, cara, sério mesmo, muita tristeza no coração, mas vamos que vamos, tem que firme e forte, porque eu tô aqui para vocês que são legais, para vocês que são sensacionalindos, e não para essa gente que fica nos comentários falando, cadê NEC, velho, isso aí é irritante, triste, mas a gente não tem como lidar, a gente pede para parar, os caras não param, a gente segue firme e forte, dando trela e coraçãozinho e etc, para a galera que é legal, vamos bora, passa para frente, pula mais um pouco e vão chegando, porque os negócios estão bravos, e nisso é senhora, a gente já tá do tamanho do viaduto aqui, meu irmão, olha lá, que beleza, pode vir todo mundo, e com 11 acertos, daqui a pouco a gente vira um NEC Mega Blaster Power, né, porque a gente já tá sinistro de forte e com 11 acertos, a gente conseguiu fazer um combo massa, aí a gente vira sinistro de forte e destruidor lá, robôzinho já era, policial tá ali, vai NEC, vai, muito bem, eu acho que imagina, esse policial aí é tipo a gente, se tivesse uma batalha dos Power Rangers, e aí eles chamam o Megazord, e aí você fala, vai Power Rangers, sai correndo também para não ser pisoteado, né, e já pensaram nisso, olha lá, olá, olá pessoas, vou passar aqui para esse viaduto quebrado, porque tem mais inimigos chegando, o cara, o cara, o cara com a velha estratégia de empurrar negocinho para tentar me diminuir, cara, se não conseguiu antes, por que você acha que vai conseguir agora, fazendo isso, só porque, ih, peraí, peraí que o negócio está bravo, dá bravo, joga ali, ó, afê, eu não vejo, eu não vejo o míssel, cara, como é que pode, cara, eu não vejo o míssel chegar e aí já vai arregaçado assim, calma, 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 que a gente, a gente só mostrou que não podemos tomar o dano do míssel, tá, galera, cuidado com o dano do míssel, porque é perigoso, esse cara aqui já era, já joguei toda minha funa em cima dele, e esse outro, nossa senhora, pegamos ele no ar, olha esse míssel ali, velho, é o míssel sonar, super sônico, meu Deus, ó a polícia, rapaz, que carrão, eu só queria ver esse carro da polícia, por isso que eu, intencionalmente, me joguei na frente do míssel, porque eu pensei, cara, parece que teve um carro legal, pula aí, pula aí, tô com a mão na cara, não dá, né, falei, cara, parece que teve um carro legal ali, que seria bom se a gente visse ele, né, olha os caras, meu Deus, é tanque, é avião, nossa, foge, isso, atira, arrebenta esse cara aqui, cuidado, cara, nossa senhora, velho, ó lá, é muita coisa, e eu ainda não consigo acertar, por quê? Porque o carro que eu tô tentando acertar, eu tenho que ficar de longe, ó, pega o carro, mira aqui, afasta, isso, o primeiro dano foi causado, corre necoso, isso, dibramo, dibramo, o nec tem que ser, era o, opa, grande lançamento, troféu conquistado aí, galera, muito bom, tô feliz, tô feliz, deixa eu pegar life aqui em cima, enquanto esse canhão não para de trocar, não tem, é munição infinita, ô meu filho, ó, ó, isso, eita, que isso, como se eu tomei dano extra, velho, da gelequinha aqui, quase morrendo por causa disso, agora a gente tá meio elétrico, vamos levar mais um pouco de tanque aqui pra galera, tô bravo, tô bravo, destruindo a cidade para poder consertar a cidade, galera, é o seguinte, ninguém vai poder passar aqui, porque ninguém tá vindo mesmo, né, pra passar de carro, porque eu já ocupo a rua inteira, ainda bem que a gente, cresceu mais um pouco, nosso life tá só na metade da tela, quer ver, se você pegar ali, uns 40% da tela, vai, 40%, e ainda tem que encher, imagina encher o life inteiro do negócio, velho, o nec já tá do tamanho de um prédio de três andares, vem cagundar, ah, pode ser qualquer um fajuto, vai fugir, pode fugir mesmo, leva a gente pra sua base, que isso, ó, ó, o King Kong, nossa, que arrebenta, que isso, né, que o cara tampa o negócio pra dentro de uma casa, cara, sem medo de ser feliz, arrebenta isso aqui, já cai aqui, Nexonic, pronto, regaça aquele ali, mais uma área mega aberta, né, uma praça da cidade, aliás, eu não sei porque que eu peguei esse carro, não devia ter pego o carro, porque se vier nave, os carros são nossos amigos, né, tamo com barra cheia aqui esperando, ih, tanque, 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 cuidado, arrebentamos o tanque, parece que sim, hein, é, é só um pedacinho de tanque, tamo lá, sete acertos, vamos pegar aquele outro tanque ali, cara, que pração, hein, velho, deixa eu quebrar um outro prédio aqui para intimidar meus adversários, assim só, ó, ó, vai tudo peidar na farofa depois disso aqui, agora sai, gosminha, aí, o tanque já era, vou levar o tanque aqui pra quem quiser me desafiar, tipo esse avião ali, ó, ih, ha, 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 toma, toma, peraí, corre, 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 ua, peraí, bate, 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 não, não, ele tá mais alto que a gente, velho, vou pegar o carro, tampa lá, uou, o primeiro carro foi acertado com sucesso, agora o segundo, e diz, será que foi? Cadê? Aê! Caraca, os caras tem um lugar aberto pro tanque aqui, velho, zero credibilidade, espera aí, espera aí, vou jogar o carro no tanque, assim que ele deixar, uuuh, ha, pode, pode tampar, pode tampar, parece que o míssil é semi-perseguidor, ele faz uma curvinha, cara, não podemos festanejar, que se bobear, já era, vou jogar um ataque aqui, ó, uuuh, vai lá, vai lá, deixou o tanque destruído, ha, ha, deixou, cara, quem mais pra vir? Tem mais alguém pra vir aqui? Porque hoje eu tô necoso, hoje, eu vim pra destruir quem tiver no meu caminho, acabar com os goblins, já era essa farra de goblins hoje, pessoal, acho que a gente vai pra lá, né, onde ele abriu, ok, vamos correndo, desesperado, ó, a gente tá full Sonic agora, cara, não tem um pedaço do nosso corpo que não tá cheio de finco, tem mais ali, ó, ó lá, mais um ataque, uuuh, pega essa, pega essa, relíquia pra todo canto, eita, tem mais, cara, o jogando vai vir com tudo pra cima da gente, velho, e a gente, ó, sumiu o tanque, tava na minha mão, que injusto, hein, peraí, afê, ó, parece que o carro bateu no míssil e protegeu a gente, hein, velho, ou a gente tomou o dano e não tomou o dano, não sei que colou não, mas, ó, joga, joga, uuuh, chaca, chaca, peraí, deixa eu jogar mais um carro em você, ô tanque, ó lá, não acertou não, o míssil tá vendo, vai, vamos pra cima, ah, vai ficar negocinho, eu vou dar o olé nele, cara, vai ser melhor, ó, 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 aqui atrás ele não consegue acertar a gente, aí ele fica todo estragado, e aí, vai vir mais gente, tem mais coisa, tem área secreta, será que tem área secreta com o neck gigantão, cara, meu olhar de lince está atento pra gente nunca perder nenhuma área secreta nessa gameplay, beleza, ativei agora, aí, prejão, vamos ter que subir o prejão aí, então, beleza, show de bola, já vem que a gente pegou bastante coisa aqui, ó, quebra aqui, olha lá, neck kong, é gigante, ele é neck, quem acredita que ele pode ficar do tamanho de um pokémon, tipo starter, né, um charmander, e aí depois ele vira desse tamanho aí, velho, opa, opa, cuidado, 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 agora que eu lembrei que tem fumaça na área, fumaça é perigosíssima, vai lá, né, vai lá, muita calma nessa hora, não pisa no fogo não, porque o fogo é quente, como disso o ditado, rapadura é doce, mas não é mole não, se você tomar, já era, eita, toma, nossa senhora, caraca, velho, o neck é frágilzão, hein, velho, é um foguinho de nada desse tamanho, morre todo, né, acabou lá, vamos pra baixo aqui, acho que agora a gente já pode ir a pé, sai, né, isso, bom, partiu, de telhado em telhado agora, meu povo, esse lugar não parece ter um pouco confiante, vai quebrar, falei que ia quebrar, cara, vai, neck, isso, grudou aqui, mas, nossa, lá, tem um robôzão ainda ali, velho, vamos que vamos, né, cozo, aquele ali deve ser a nave do Gundaha, não é possível, aí, ó, dá uma buldoada naquela nave ali, só pra ela ficar esperta, vai vir mais alguma? Joga ali, ó, vamos escalar mais uma vez, a gente pegou ele antes dele fazer o showzinho dele de mísseis, etc, né, aí, ó, arrebenta, lives, por favor, caraca, recuperação cheba pra três negócio de life, mas tá bom, chegamos, ali, ó, regaça, aí, ó, chute, opa, pega o carro, dá pra lá, mais um carrinho aqui, dá pra lá, yey, acho que deu, hein, galera, suave, agora pode vir, Gundaha, batalha de gigante, ó lá, Nexila, o verso de Gundaha Zila, o cara tem o próprio Megazord? Então, deixou o melhor pro fim? Bonito. Quer que eu espere enquanto entra nela? Vou avisar, não estou com muita paciência hoje. Entrou nela? Eu só atrasaria ela? Essa unidade de combate é totalmente autônoma, tudo que eu preciso é liberá-la. Então você terá uma bela vista, enquanto eu a reduzo a uma pilha brilhante de sucata. Mate! Que isso! Batalha de gigante! Olha lá, cuidado pra não estragar a pracinha, hein, gente? Olha lá. Gundaha todo pulposo também, né? Por que a gente não estourou o Gundaha antes? Os Goblins ressurgirão. Você não pode ficar no nosso caminho. Robô de Gundaha. Tá bom. Pera aí. Que isso? O cara teleporta, meu irmão! Aí, aí, começou o outro nível de apelação. Eu também, ó, 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 ó. Hadouken! Vem cá, ô, robozinho. Vem cá, meu tamanho aqui, ó. Ah, tá defendendo? Ó. Ah, ele foge! Meu Deus! Finalmente, um adversário à nossa altura, galera. Mais um Hadouken. Boa. Foi na barriga, nem sinal. Nem sinal dele poder pestanejar, mas começou a soltar poderzinho, cara. Daqui a pouco vira super saiyajin. Relaxa, lá. Tá vindo com a defesa. É uma batalha de boxe. UFC. Ah lá, errou. Ah, eu consigo só acertar um soco? Já tá estragadinho, hein, irmão? Já quebramos você, hein? Ah lá, ó. A barriga já foi pra bala. Um, dois, um. Errei? Ih, rapá. Hadouken! Boom! Ah lá, o tenso é que se eu morrer agora, galera. A gente... Eita! Au! Como assim, meu irmão? Nossa! Como é que eu sai daqui? Ah, dá um soquinho aí. Começou a apelar, né? Vem cá. Eita, vai soltar. Soltou o negocinho de novo. Ah, rebenta isso aqui, meu irmão. Ai! Nossa! Se a gente não matar ele agora, a gente não vai ter mais... Ataque! Uhul! Yes! Uhul! Ah, saiu em retirada, hein, peidão. Tá mais essa, Gundarrá. E hoje o Neck tá sem paciência, né? Ele tá nervoso, os caras foram embora. Pra que a fotinha da Charlotte? Bom, estamos operantes. Sim, estamos. Neck, que é hora de completar a nossa missão. Vamos destruir o exército deles. Bom, o que sobrou dele. Vocês tão rindo como se vocês tivessem feito alguma coisa nessa vitória que só eu fiz alguma coisa, né? Depois de fazer uma visita a Gundarrá, vemos você nas terras áridas pra caçar a pintura na caverna. Vamos lá, meu povo. Vambora que Neck never stops. We never stops. A gente nunca passa. Nós temos que nos preparar para uma expedição. Ah, disse Tio Gundarrá. Boa. Goblin Country, o território dos goblins. Fogo antiaéreo! Meu Deus! Como é que a gente vai voltar, cara? Não tenho onde pousar. Vou tentar reduzir a velocidade do avião quando chegarmos naquele penhasco. O que é isso? A mentira que o doutor pousou desse jeito. Obrigado, Charlotte. Obrigado, Charlotte. Por não ter feito absolutamente nada, inclusive. Neck? Acho que posso consertar o motor. Mas decolar de novo vai ser um problemão. Vai ver o que consegue encontrar de relíquias. Vou precisar que você fique o maior possível. Pelo amor de Deus, hein, doutor? Mais uma desculpinha cheba. Aposto que não tem nada errado com o motor, ó. De volta ao básico. Aposto que você inventou essa churumela aí só pra você ficar de bobeira e eu me colocar em risco mais uma vez, doutor. A gente tá sacando a sua. Eu e os inscritos que estão assistindo estamos sacando qual é o seu... Sua falta de envolvimento aqui, doutor. Você fica me usando aqui, ó. Só pra fazer as paradas. Obviamente, estamos no território de Gundahar. Obrigado por avisar. Você não avisa, eu nem saberia, hein, doutor? Vamos lá, porque tem uns pontos destas aqui, galera. Pra gente poder quebrar as paradas. Ih, rapaz. É Nequinho de novo. Depois de testar tamanho e poder. A gente volta a ser o Nequinho. Não dá pra vir por aqui, né? É só observar. A gente volta a ser o Nequinho e enfrentar insetos que nos destrói, nos depenam, nos matam, nos rebentam. Vamos pra cá, porque tem uma passagem secreta aqui, ó. Deve ter outra aqui. Olhar de lins, então a gás está apitando, mas aparentemente não teve nada, não. Ok. Segue o jogo. Firmes e fortes. Para o lado de cá, talvez, que deve ser o caminho. Deixa eu só vir aqui dar mais uma exploradinha de leve. Sentido a gás. Uh! Ah, velho. Gastei meu sentido a gás aqui nesse olhar de lins para essa coisinha cheba ali de energia. Pode estar de brincadeira comigo. Vai, vamos embora. Sinto falta do meu HP gigante, cara. HP podre aqui não engana ninguém, não, cara. Ah, meu. Olha lá, Necoso. Ó, olha o inseto. Que inseto é esse? Meu Deus! Aê, pronto. Mostramos a ele com quantos relíquias se faz um inseto de qualidade. Vamos pra frente, porque eu não estou perdoando ninguém hoje, galera. Deixa eu quebrar esse negócio aqui e eu preciso ficar grande. Quero ser grande. Não dá pra quebrar? Meu Deus, que vacilo. Vamos pra frente. Ah! Olé! Tamo aí. Isso, isso, isso. Quem achou que era o nosso fim? Não foi dessa vez. Enganei os inscritos e tudo. Tirar de fé. Rapaz, o escorpião... Nossa! Nadou e soco na cara dele aí, amor. Beleza. Cuidado que essa terra aqui é perigosa. Ó, ó. Que isso, menina habilidosa. Não falaremos quando você entrar por aqueles esfiladeiros estreitos. Com a sorte para encontrar as relíquias. Ah, sem problema. Ó! O cara solta 50 camadas de laser. Toma essa. Parece os bizuos robôs, né, velho? Os caras são todos esquisitos. Tá bom. Agora acabou a comunicação. Já vou sair aqui de 3 anos para rapidamente atingirmos 4 anos. Não foi grande coisa, não. Eu estava esperando mais, hein? Ó, dois inscritos já estão começando a testar a nossa paciência, galera. Estão começando a apelar. Volta aqui um pouco, né? Eu tenho certeza que esse vídeo aqui não vai ter F nenhum nos comentários, porque a gente está brilhando. Nada aconteceu até o momento. A gente segue firme nesse jogo. Vamos lá. A gente ganhou só uma perninha. Ai, que cheba. Que cocôzinho de relíquias, hein? Ele gira 4 vezes que eu contei. O outro aqui ataca por cima. Ó, dois socos cada um. Bota todo mundo nos seus próprios lugares para a gente já chegar socando. Eita! Eita! Ó, bate aqui. E aqui. Ok. Suave. Que isso? Ainda peguei o escorpião no susto aqui, velho. Vai, Nek. Ó. Ainda dá um mortal. Agora tu está voando, cara. Que isso? Que linda. Dá para eu querer... Uai! Esse traque vermelho quebra a gente, velho. Aí, não. O cenário agora está tentando matar. Gente, eu vou ficar longe desse negócio, cara. Não entendi. Estou com muito medo, mas vou testar de novo. Tá, a gente toma dano desse traque vermelho. Parece que é tipo bombas energizadas. Vou passar distante de todos eles. Não quero tretas, tá? Não quero confusão. Mas eu estou preocupado. Eu acho que eu posso encostar neles, né? Eu só não posso bater. Não, eu não posso nem encostar. Só fiz isso para a gente poder testar, tá bom, galera? Cuidado com esses traques vermelhos. Não encostem. Não batam. Eles são tóxicos, tá? Cuidado, galera. Pega esse aqui. Já bate aqui. E vai passando. Ignora que eles existem e tenta a distância, tá? É só como se fosse bombas. Explodem em você. E aí você morre. É... Estou aqui para alertar. Por isso, eu encostei neles e testei tudo o que dava para fazer com eles. E a gente viu que tudo causa dano. Calma isso. Meçando a achar... Tenso! Seis panados aqui por bichos. Ah, não é possível, cara. No último ali. Não! Já vou logo chegar aqui. Ataque um nek. Um kamerhamenek. Para poder garantir que a gente vai bater nesses caras tudo. Vou pegar mais relíquiazinha aqui. Para a gente poder crescer. Só mais um pouco. Nossa, mas é um pouco mesmo, né? Quase nada. Que cheba. Ganhei uma canela nessa relíquia ali, velho Nada mais do que isso A gente agora tá com 3 anos e 7 meses De tão ruim que foi Essa crescidinha horrorosa Aí, que tanto de relíquia podre Deixa eu ver como é quebrar isso aqui, tá vendo? Ó, só pra quebrar esses negócios aqui Ganhar um pouco mais de poder Pula aí, né? Que nem encosta nesses negócios vermelhos, não Já viu, né? Ih, rapaz Ih, rapaz Amo treta Ficar de olho que a cutscene acaba A gente nem vê Ah, eu acho que a gente só pode acertar 3 ao mesmo tempo Atacados por muitos insetos, galera Cuidado Boa Esse grandinho aqui que tem laser na bunda A gente dá um golpinho por cima aqui Que a gente foge do laser ao mesmo tempo que rebenta ele Ó, o escorpião aqui já era 17 acertos já dá um benefício pra gente Gira aí, gira aí, Beyblade Toma isso aí, ó Mas dá um estapo pro escorpião BOOM Pronto É por isso que é bom você não ser atingido por acertos Dá pra passar por baixo? Ah, é por isso que a gente não tava ganhando nada, cara Pra caber nos espaços, né? Né, cão não cabe nesses espaços aí Vambora Pisa no sabão E agora deve ter goblins ali, ó O que que é isso aqui? Uma britadeira dos goblins Ah, saudade de derrubar os goblins Dá pra pegar as relíquias? Dá pra pegar as relíquias? Ok, então, galera Agora eu acho que a gente vai crescer fibros e fortes Já estamos aí com 4 anos e 2 meses Não estamos com muito crescimento hoje, não Mas vai dar bom Vai dar bom Confia Fé no neck que ele não desaponta Ah, ua Beleza Mais um soco e segue pra frente Cuidado, pessoal Cuidado Uou Meu combo triple pegou certinho, cara Adoro quando encaixa os ataques assim Que a gente consegue fazer um negócio bonito Ah, sou que eu estou jogando pedra no neck agora Meu filho, eu sou ágil Como o lince Aí, ó Inclusive, meus olhos de lince aqui, ó Identificaram Só vai ter essa passagem secreta podríssima aqui, galera Eu quero passagem secreta de credibilidade Eu quero itens Eu não quero essas passagem secreta cocosenta Que a gente está tendo aqui agora Cuidado Tem 3 arqueiros Tomei Tomei Perdemos os nossos combos Perdemos a nossa dignidade Mas calma Vai pra frente Isso Agora é 70 hits pra poder derrubar o arqueiro, cara Que horror Tamo na bacia das armas Mas nunca desista Eta Quase morri Mas calma Ah, lá ele sai correndo Que cheva Corre E vamos pegar o arqueiro primeiro É por isso que a gente tem que pegar o arqueiro primeiro, galera Cheguei Cheguei com combos desta vez Ah, meu Deus Eu perdi meus combos já, velho Nossa senhora Tudo que eu conquistei para chegar até aqui Cara, esses goblin, eles botam a flecha assim, né Igual o Legolas do Senhor dos Anéis Bota Psh, 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 psh E atira Aqui é metralhador Quando você tem uns caras flecheiros desse jeito Parece submetralhador Eu uso em versão arco e flecha Tá maluco, irmão Pelo menos a gente pegou um pouco mais aqui de relíquias Estamos um pouco maior agora Atingindo aí Seis anos de idade Estamos entrando aí No ensino fundamental Superior Né Primeira série Mandando ver Cheio de vigor e saúde Pronto para vários anos de aprendizado na escola Olha lá Mais um confronto direto Dessa vez com arqueiros aqui, ó Primeiro a gente pega o arqueiro Agora o bundão Ai Certa Aí, boa Deixa eu ver se vai vir mais Ih, rapaz Será que é escorpião? Sei lá Aqui chegar eu já chego socando Aí já ganha vantagem até porque eu tô com meio de life, né Então Não vai prestar, meu Tá bom Segue firme e forte aí Eita Flecheiros de qualidade duvidosa Calma, gente Não É muito difícil isso Porque eles são em cima do penhasco, cara Ó Segunda tentativa Vamos ser brilhantes agora Ai, meu Deus do céu Pera aí, gente Vamos conversar aqui, sério Soca Pula Bate Pula Desvia Soca Isso Tem que ter o timing perfeito da parada Show de bola, galera Tá tudo lindo Tudo suave Tudo incrível Desce aqui um pouco Porque provavelmente Tem alguma coisa Por aqui Ou nem Bate aqui Bate aqui Verifica aí, velho Nada Nada Que bizarro Eu achei que teria alguma parada ali Vamos pro pé da sabonete, então Cuidado Tem uns arqueiros ali, ó Tudo nervoso Dois arqueiros Boa Pega life aqui Rebenta esse Uh Nossa Achei que ganhou O jogo me dá uma câmera lenta Pra eu tomar uma bordoada Que horror, meu irmão A gente errou o cara Mas, ó Parabéns Vamos descer mais uma pedra Saboada aí Uh Ah Tá com medinho, goblinho Toma essa Deveria estar com muito medinho Porque eu sou o pesadelo Para vocês Abra isso aqui Deixa eu ver se não tem uma pedra suspeita Aqui, cara Eu tô com muito sentido Sentido lince Aqui batendo pesado Pra as coisas acontecerem Mas parece que tá tudo suave Vem, escorpião, primeiro Caraca, o escorpião Tá soltando laser pela bunda, cara Nossa Vai lá, round 2 Round 2 Soca esse mano aí Calma aí Tem que sair do chão do escorpião Pelo menos o escorpião também escorrega Já tomou a bordoada Agora a gente vai pulando Igual com o pé da sabonete aqui Como se não houvesse amanhã Pra chegar perto do cara Rebentar ele com um soco na costela Maravilha Segue o jogo E cuidado com esse teco vermelho A gente lembra disso Lembra o que aconteceu da última vez, né? Eu sei o que aconteceu da última vez E é por isso que eu não vou sofrer Do mesmo jeito Mais uma vez Vambora Cuidado, galera Muita calma nessa hora, hein? Aí, ó Um pouco mais pra... Uh, quase, quase, quase Que eu pisei no tranc errado Vai Nossa, é muito inimigo, cara Olha o caninho Ainda tem um flechinho ali em cima, hein? Calma Vou chegar nele aqui Oi, flechinho Boa Doze acertos Eu só vou ver se tem mais alguma parada aqui embaixo Pra gente poder quebrar Porque a gente chega na batalha assim, né? E aí A gente acaba sendo distraído Por todos os goblins Mas acho que aqui tá de boa, galera Acho que tá suave Podemos prosseguir lindamente E seguir aqui, ó Nessa estrada Parece que a gente já esteve aqui antes, hein? Isso aqui, isso aqui Ó, muito suspeito Muito suspeito Bom trabalho Olha, saudades dos baús, hein, cara? Ih, rapaz Acerta os caras, maluco Nossa Não dá pra acertar no sabonete, cara Vambora E parece que uma deles acerta a explosão ali Que mata os outros, né? Eu não vou Eu que não vou enfrentar aqueles malucos ali Na pedra do sabonete Mandando super mal Cresce mais um pouco, Nek Cadê? Nada! Credo Que helicorosa, cara Ó Que isso, rapaz Passa nas cordinhas dos goblins também Cheguem chegando Aqui é a invasão, ó Capítulo 8, barra 2 A base secreta, galera Eu vou encerrando por aqui Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado E a gente se vê nos próximos episódios de Nek E de outros vídeos Aqui do canal Quero ver vocês assistindo tudo, hein Se você assistiu até o final desse vídeo Muito legal, muito obrigado Então não perde Vai no link aqui na descrição Ou nos comentários Pra você fazer o seu cadastro Pra palestra da EBAC No dia 15 e 17 de junho Às 19 horas É grátis E você vai aprender mais sobre games Então clica no link E se cadastra, beleza? A gente se vê nos próximos vídeos Tem outros aparecendo aqui agora Pra você Espero que você tenha deixado O seu like Compartilhado com seus amigos E é isso Valeu E tchau 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 Tchau